Você é considerado um daqueles que bagunça aqui no hospital, xinga as enfermeiras Conversa, rapaz Vai fazer seu trabalho em outro... Não, eu tô fazendo, eu tô lendo conversando com o senhor O senhor respeita as pessoas? Não sei se eu respeito ou não respeito Tem muita molecagem aqui Tem molecagem, o senhor admite, mas o senhor não é um dos moleques não Você tá passando o limite Como assim? Eu tô dentro do meu trabalho, ele fazendo uma pergunta O senhor foi denunciado Você não é obrigado a estar falando comigo O senhor não é obrigado a responder O senhor vive aqui porque tem família? Tem uma casa? O senhor quer uma casa? Sim, o senhor quer uma casa Então tá aí, esse homem é um dos que perturba aqui no hospital Do de seu arco verde É tão tal que ele tem família, mas continua por aqui E segundo denúncia, não é só ele E aqui, eles aproveitam Aqui, a droga rola solta Eu não estou dizendo que esse aqui usa droga, preste atenção Eu tô dizendo que ele é um dos que vive aqui na praça E aqui na praça tem sexo Aqui na praça tem droga E eles, quando a gente vai conversar, eles fogem assim, ó Não encara, porque se ele não devesse, ele dizia Não temo, a história aqui é essa, essa, essa Agora ele está se mandando porque está vendo da nossa equipe Mas a reclamação é geral Tá ali, ó Aquele pessoal ali é funcionário daqui Ó, tá lá Funcionário daqui E eles confirmam O que nós estamos dizendo Sexo, droga, ameaça Ficam ameaçando os funcionários Usuários aqui do hospital Pela guarda dos veículos Com caco de vidro na mão Eles querem cobrar, inclusive, estacionamento? Isso, estacionamento, sim Ameaçam, entram no hospital Querem beber, querem bagunçar É, escolhendo Isso já faz tempo Já, já tem um certo tempo, já, viu A gente já pediu a direção para tomar providências E aí a gente está com a baixa assinada para entregar para o Major Gilson, né Que é o comandante do 8º BPM Para tomar providências Bom, daqui pra frente Você vai redobrar a fiscalização aqui Tanto vai ser redobrada Como vai ser É, é, chamar esse pessoal que fica fazendo esse tipo de atitude É, procurar se eles têm residência, se têm casa Porque não admite esse tipo de atitude aqui Tremenda 10 horas do dia Tem pessoas aí na calçada com colchão fazendo sexo Plena luz do dia Uhum, 10 horas do dia Na calçada aqui do pronto-socorro Na calçada do hospital do pronto-socorro do Diceu Então, tá aí, são enfermeiros São assistentes sociais, são técnicos firmais Polícia E a sociedade em si aqui do Diceu Arco Verde Nessa reclamação mais do que justa Sexo em plena luz do dia Droga em plena luz do dia Na lente E toda a tela da TV do Poderosa Antena 10